Olá, tudo bem com você? No vídeo de hoje vamos estar trazendo uma informação uma informação que está dando o que falar nas redes sociais o diretor do projeto Pai Resgatando Vidas fez uma live comentando algo que aconteceu que uma pessoa que se dizia admiradora do projeto entrou em contato com ele pelo WhatsApp e de repente ele percebeu que essa pessoa estava com outras intenções não era simplesmente de ajudar o projeto e que essa pessoa começou a mandar fotos fotos de partes íntimas dela para ele e ele simplesmente a bloqueou essa pessoa do WhatsApp e daí em diante essa pessoa começou a tentar denegrir a imagem do projeto e a tentar prejudicar o projeto Pai Resgatando Vidas cada vez mais e você? O que você acha? Deixe aí o seu comentário, deixe aí a sua opinião até mais, fique na paz, fique com Cristo